O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Da cachorrada Doidezinho rola, bate e para Dá uma cavalgada Oi, vai novinha, balançando a rada Oi, vai novinha, balançando a rada Oi, vai novinha, balançando a rada Oi, vai novinha, vai jogar, vai jogar, vai jogar pro cachorrada Daqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum O Didi Carlos Henrique é o Didi da cachorrada Doidezinho rola, bate e para Dá uma cavalgada Doidezinho rola, bate e para Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Dá uma cavalgada Oi, vai novinha, balançando a rada Balançando a rada Oi, vai novinha, balançando a rada Balançando a rada Balançando a rada Oi, vai novinha, balançando a rada Balançando a rada Balançando a rada Balançando a rada Oi, vai novinha, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar pro cachorrada Balançando a rada Balançando a rada Oi, vai novinha, vai jogar pro cachorrada Legenda Adriana Zanotto